Olá, criptomaniacos! Feliz ano novo! Onde vocês passaram a virada? Deixem aqui nos comentários para eu saber qual é o perfil de viajante dos investidores de criptomoedas. No vídeo de hoje falaremos sobre o gráfico logarítmico do Bitcoin e o padrão arco-íris desse gráfico, que divide ele em várias faixas de preço, indicando o momento que a gente se encontra agora desse gráfico logarítmico. E o que a gente consegue tirar para o ano de 2019, 2020 e 2021, considerando que o Bitcoin mantém o mesmo padrão que ele vem apresentando desde a sua criação. Logo após a vinheta! Já começo esse vídeo pedindo aquele like para vocês, para eu começar o ano com o pé direito, empolgado, entusiasmado, para criar novos conteúdos. Provavelmente todo mundo aí está de ressaca, mas eu não estou. Como podem observar, o champanhe está fechado, ou seja, estou gravando o vídeo antes da virada. Bom, o vídeo de hoje é sobre um gráfico logarítmico do Bitcoin com o padrão arco-íris. E eu achei bem interessante esse gráfico, porque ele ilustra bem a situação do Bitcoin no longo prazo. Onde a gente está posicionado quando a gente analisa no longo prazo, ao invés de ficar analisando ali só o nosso curto prazo, 2017, 2018, a gente vê o cenário completo e consegue tirar várias coisas desse gráfico. Inclusive coisas que não foram levantadas no canal do Data Dash. Essa informação vem de um site bem legal chamado moonmath.win, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. Obviamente isso aqui não é nada científico, é só uma avaliação de tendência histórica, portanto você não deve utilizar isso aqui como informação, como recomendação de investimento. Lembre que retornos passados não significam retornos futuros. Isso aqui é só uma análise gráfica do que já passou. É claro que existem tendências, mas elas não são de certeza. Então, tomem muito cuidado antes de utilizar a informação desse vídeo para fazer qualquer coisa. Então vamos colocar o gráfico aí na tela para vocês e eu vou narrando aqui o que a gente está vendo. A primeira coisa interessante que podemos tirar desse gráfico é que essa primeira faixa azul sempre serviu de suporte histórico para o Bitcoin. Sempre que o preço encostou nela, ele subiu na sequência, mas nem sempre de forma imediata. Algumas vezes, como em 2016, o preço lateralizou durante alguns meses antes de apresentar alguma subida. Outro ponto interessante é mostrar como o tempo recompensa quem é paciente. Olhe a bull run que tivemos em dezembro de 2013. Ela foi tão forte que o preço ultrapassa a faixa mais alta do arco-íris, essa faixa roxa. Esse foi o momento que o Bitcoin saiu dos 100 dólares e chegou a 1.150 dólares. A queda na sequência foi bem traumática, mas notem que não precisamos de uma bull run para o preço retornar a estes 1.150 dólares. Em janeiro de 2017, ou seja, três anos depois, atingimos este mesmo valor. Mas vejam que enquanto em 2013 este valor representava o Bitcoin sobrecomprado, lá na faixa roxa, agora esse mesmo valor representa o Bitcoin sobrevendido, essa faixa azul do arco-íris. É o mesmo efeito que faz com que, para atingirmos este mesmo valor de 1.150 agora em 2019, seria necessário que o Bitcoin saísse completamente do arco-íris para baixo, algo que nunca aconteceu na história. É incrível perceber que os 1.150 dólares, que eram valor extremamente alto em 2013, seis anos depois é considerado algo tão baixo que muitas pessoas nem cogitam. Mantendo o mesmo padrão histórico, eventualmente veremos acontecer o mesmo com os 20 mil dólares de dezembro de 2017. Vejam no gráfico que, no início de 2021, os 20 mil dólares irão representar novamente a faixa azul, mesma faixa que os 1.150 dólares representavam em 2017. E, por sinal, mesma faixa que nos encontramos agora. Os 1.150 dólares de 2017 são os 3 mil a 4 mil de hoje. E serão os 20 mil dólares de 2021. Todos esses valores se encontram exatamente no mesmo ponto do arco-íris desta escala logarítmica. E assim como achamos 1.150 dólares um valor baixo em 2017, e 3 mil dólares um valor baixo em 2019, a tendência é acharmos 20 mil dólares um valor baixo em 2021. O tempo acaba recompensando quem é paciente. Outra coisa que tiramos do gráfico é que em Bull Run sempre atingimos as faixas mais altas do arco-íris. Um ponto entre as faixas vermelhas e roxas. Assim como historicamente se mostra inteligente comprar Bitcoin quando ele está dentro das faixas azuis, já que eventualmente ele irá subir, se mostra altamente recomendável vender Bitcoin quando ele atinge da faixa vermelha para cima, já que a história nos mostra que o preço irá desabar na sequência. Notem também como a maturidade do Bitcoin vem tirando a força das Bull Runs. Em 2011, a Bull Run foi tão forte que ela passou com tudo a faixa roxa, saindo inclusive do arco-íris. Na segunda Bull Run, bastou o valor encostar na faixa roxa para corrigir. Na terceira, aquela em dezembro de 2013, ele foi até um pouco mais forte, mas se mantendo praticamente dentro da faixa roxa. Já em dezembro de 2017, toda aquela alta até os 20 mil dólares representou somente chegar na primeira faixa vermelha, duas faixas abaixo da roxa. Ou seja, estamos observando uma tendência das Bull Runs perderem força com o passar dos anos. Isso não significa que elas tenham retornos baixos, e sim que esses retornos tendem a ser menos exagerados. Em 2011, quando vemos o Bitcoin sair de 1 dólar e subir até os 30 dólares, significa que o seu dinheiro multiplicou em 30 vezes. Já em dezembro de 2013, quando sai de 100 dólares e vai até 1.150 dólares, significa que o seu dinheiro multiplicou 11 vezes. 11 vezes continua sendo um retorno excepcional, mas sem dúvida é inferior a 30 vezes, como visto anteriormente. Se quisermos ser conservadores e considerarmos que essa tendência de redução da força das Bull Runs vá se manter, podemos considerar que a próxima Bull Run pare na cor mostarda ou laranja, ao invés de chegar nos níveis mais altos das cores vermelhas e roxas. E qual seria, então, esse valor atingido pela próxima Bull Run? Bom, isso depende de quando ela vai ocorrer. Lembrem que quanto mais para frente, mais altas se tornam essas faixas na escala logarítmica. Se tivermos uma Bull Run em 2019, as faixas amareladas ficam entre 20 mil dólares e 50 mil dólares. Se tivermos uma Bull Run em 2020, as faixas amareladas ficam entre 30 mil dólares e 80 mil dólares. E se essa Bull Run acontecer somente em 2021, as faixas amarelas ficam entre 45 mil dólares e 140 mil dólares. Se a gente tiver muita sorte e a próxima Bull Run atingir aquelas faixas vermelhas ou roxas que a gente viu atingindo nas Bull Runs anteriores, aí realmente vai ser muito mais alto. Vai ser mais ou menos o dobro dos valores que eu coloquei no vídeo aqui. Tomara que aconteça, só que eu acho que é menos provável, porque eu estou vendo essa tendência de perda de força com o passar dos anos. Agora, o mais interessante dessa análise é que a gente pode ver o Bitcoin atingir os 20 mil dólares que a gente viu na alta de 2017, mesmo que nenhuma Bull Run aconteça. O valor subiria pouco a pouco, de forma quase imperceptível ao longo de todo esse tempo, para manter o Bitcoin dentro dessa faixa azul. Como a gente viu historicamente, ela é o suporte histórico na escala logarítmica do Bitcoin. Então sempre que encosta naquela faixa azul, o preço sobe. Para o Bitcoin se manter dentro dessa faixa azul, até 2021, esse valor tem que subir pouco a pouco até atingir os 20 mil dólares. Se ele ficar abaixo disso, significaria que o Bitcoin sairia pela primeira vez na história dessa faixa azul. Ele cairia, inclusive, abaixo desse suporte da faixa azul, o que é improvável dado o histórico da moeda. Esse seria exatamente o mesmo efeito que a gente vê no gráfico entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017. Esse é um período ali que você observa que não tem nenhuma Bull Run. Mas mesmo assim, o valor sai de 200 dólares e atinge os 1.150 dólares. Sempre dentro dessa faixa azul. Ele em nenhum momento se elevou para outra faixa. O valor foi subindo pouco a pouco, mantendo ele dentro dessa faixa azul na escala logarítmica. Seria o mesmo caso agora entre 2019 e 2021. O valor poderia se manter nessa faixa, mas para isso é necessário que ele suba pouco a pouco, senão ele sai dessa faixa azul. Nada como um ano após o outro e nada como o tempo para cicatrizar as feridas. Começamos o ano de 2019 com esse vídeo otimista, que é a forma que a gente deve encarar o mercado de criptomoedas no longo prazo. Só reforçando a campanha que eu comecei na semana passada, não se esqueçam de fazer doações para a campanha Cripto do Bem, que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade a entrarem para o setor de tecnologia, a ganharem conhecimento sobre tecnologia e poder empreender nesse setor. Então é muito fácil, as doações são em Bitcoin. Basta acessar o link que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Acessa ali na descrição, clica e aí tem o endereço de Bitcoin. Você doa quanto quiser, pode ser um satoshi, cinco satoshis. Faça qualquer doação para ajudar nessa campanha que é muito legal para trazer jovens necessitados aqui para a tecnologia, incluindo a tecnologia de criptomoedas. Muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Entrem nas nossas redes sociais, temos várias redes aqui na descrição, que eu vou começar agora a produzir conteúdo muito interessante para vocês a partir do dia 7 de janeiro. Um feliz 2019 para todos vocês e até a próxima! Se inscreva no canal, deixe o seu like, e entre nas redes sociais do Criptomaniacos.